Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Então vamos lá para mais uma fofoca minuto, a da vez é do Rodrigo Faro. E quem gosta desses áudios, se inscrevam no canal, apertem o sininho que ajuda muito, tá bom pessoal? Mas vamos lá, dessa vez continuo sem rima, estou sem ideia, gente, tirando férias, porque esses artistas aprontam muito, aprontam mais do que a minha mente consegue assimilar as coisas que eles fazem, mas vamos lá. Essa vez o Rodrigo Faro passou dos limites, acho que ele quis se fazer de humilde, mas ele não conseguiu. Ele deu uma entrevista e disse que para limpar a piscina dele, precisa de pessoa especializada, tem que ser mergulhador, com máscara de oxigênio, e no fundo da piscina tem pedrinhas e tem areia e tal, ele deu a entender que é tipo uma piscina natural, e daí ele falou que é bem difícil, mas que a pessoa especializada cobrou a ele 400 reais, e que ele achou muito dinheiro para aquele trabalho, e daí ele decidiu ele mesmo limpar a piscina, ter o trabalho, mas ele iria limpar e iria economizar esse dinheiro. Agora eu pergunto, vale a pena ganhar tanto dinheiro e desvalorizar o trabalho dos outros? Quer dizer que só o dele é importante, só o dele pode ganhar bem, ganhar milhões. O cara cobra 400 reais para limpar a piscina, quer dizer, para ganhar o mês, não vai ser só com a piscina dele, e daí ele acha aquilo um absurdo, um dinheiro muito alto para poder pagar uma outra pessoa. Desvalorizar o trabalhador, que seja abraçal, que seja especializado, é uma coisa bonita, por mais que ele tenha querido ali dar uma de humilde, não foi humilde coisa nenhuma, pelo contrário, foi até um pouco desnecessário o que ele fez, diminuir o trabalho dos outros não é legal. Então é isso, gente, cada um com seu cada um, e até a próxima, pessoal. Beijos, 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 e se inscrevam aí no canal.